Um homem de 47 anos, ele foi preso depois de ser flagrado pelo sistema de monitoramento Olho Vivo carregando uma TV de 42 polegadas. Essa TV que aparece aí é pesada, né? A prisão foi registrada na região central de Governador Valadares. O Ivan Duarte traz os detalhes. Quer dizer que a turma tava olhando ali, né? A turma é paga pra olhar, pra vigiar, né? A liberdade vigiada. Olho Vivo. O sujeito passou com a televisão lá, não tava ligado em nada, né? Sem tomada, a polícia foi conferir, né, Ivan? Pois é, Niko. O flagrante foi feito, né? O caso aconteceu na rua Dom Pedro II, aqui em Governador Valadares. A polícia militar recebeu a informação de que um aparelho de TV que ficava na recepção de uma clínica de estética havia sido furtado. Os policiais, então, decidiram consultar o sistema de monitoramento Olho Vivo e identificaram o suspeito de 47 anos andando próximo à estação ferroviária aqui da cidade com a televisão de 42 polegadas debaixo do braço. Perceberam também que ele havia entrado em uma barraca. Os militares, então, foram até o local e abordaram o dono do estabelecimento que confessou, Niko, que havia adquirido a televisão de 42 polegadas por apenas R$ 5. Dá pra acreditar, Niko Mendes? O resultado disso? Tanto o suspeito de cometer o furto como o suspeito de cometer receptação foram presos pela polícia militar. O dono da clínica de estética identificou o aparelho como, de fato, sendo da loja dele, Niko Mendes. Deu ruim pra todo mundo neste caso, Niko. É, e tem uma etiqueta chamada inventário, né, Ivan? Que a pessoa coloca lá como patrimônio. Tá lá o patrimônio inventariado. Tem uma série da TV que é única. A pessoa tem nota fiscal, comprova e tem o bem de volta, né? Agora, eu acredito, quando você fala que a pessoa vendeu televisão por R$ 5, eu acredito, porque eu acredito que tem receptador que compra por R$ 5, por R$ 4, por R$ 2. É duro, viu? É duro. Mas receptação é crime, né? É crime também. É crime também. E responde pelo furto, quem furtou e quem fez a receptação. Responde pela receptação, é? Vai comprar um equipamento sem procedência, sem nota fiscal, sem recípro, sem nada? Fica difícil, né? E abaixo do preço ainda é duro, né? Obrigado, Ivan, por sua informação.